Manos, a Riot meteu o louco, eu não estou acusando que eles copiaram o CS2, eu estou literalmente afirmando isso para vocês. Se isso é errado ou não, vocês queiram julgar aí nos comentários. O que eu tenho para dizer é o seguinte, a Valve não inventou a faca butterfly e as armas vanilas do CS já existiam na vida real exatamente dessa mesma maneira. Mas também ninguém é bobo, né, rapaziada? É muito óbvio, o Carraioca só fez isso para aproveitar um pouco esse hype do CS2, só que ficou muito descarado, irmão. Nossa senhora. A galera está falando, você viu, Gal, que o outro FPS fez skin do CS? Eu vi, então, velho... Ficou meio, eu não sei, velho. Legalizou, né? Então, mano. Você me copia que eu te copio. Não me copia que eu te copio. Mas não sei, ficou meio, não sei, velho. Ficou meio estranho, velho. É, eu vou falar, velho. Não era o momento de... No CS2, as skins Elie Safira e Rubi e Emerald ficaram maravilhosas. Aí você lança... Aí você lança uma Safira magra daquele jeito, velho. Não é? Ficou meio foda mesmo. Não é, velho? Eu acho que, velho... Porra, não era o momento, se faz. Opa! 3x2, velho. A quítica, né, velho? A quítica, velho. Mas valeu, velho. Valeu. Cara, sabe qual a impressão que eu fico, velho? Você nunca vai conseguir ter essa skin no CS2. Vem aqui, que aqui você vai conseguir, tá ligado, velho? Isso que o Gal falou faz muito sentido. Afinal, uma Butterfly Safira no CSGO hoje está valendo 18.500 dólares. A Butterfly Fade, quase 4.000 dólares. Enquanto no Valorant você consegue essa skin de Butterfly comprando o pacote completo, que custa 7.100 Valorant Points. Ou então, apenas a faca separada por 3.500 Valorant Points. Mas calma aí, cachorro. O que você tá falando, irmão? Há alguns dias, mais especificamente no dia 12 de abril, foi lançada no Valorant a nova coleção de skins chamada Black Market, ou em português, Mercado Clandestino. E dessa nova coleção de Valorant, algo chamou a atenção da comunidade de CS. Essa atualização trouxe muitas skins que lembram as skins do Counter-Strike, como as skins Vanilla de AK-47, Alp, Glock e Famas. Um fato curioso é que a skin que se assemelha muito à skin de AK-47 Vanilla do CS, no Valorant, a mesma skin é de uma maneira para CT e de outra maneira para TR. E a semelhança dela com AK-47 é apenas para a arma do lado TR, no caso, a Vandal. A Glock, por exemplo, é exatamente igual à do CS, e aquela que parece uma Famas no Valorant, nem Famas é. É outra arma que essa skin fez parecer a Famas do CSGO, talvez aí, né? Talvez não. Obviamente, no intuito de atrair jogadores de CS. Porém, rapaziada, a Riot não parou por aí. Nessa nova coleção de skins Black Market, eles adicionaram também uma nova faca Butterfly. Porém, dessa vez, uma faca Butterfly muito semelhante à que está presente no CSGO. E se não parasse por aí, eles decidiram colocar um easter egg nessa nova skin de Butterfly adicionada ao jogo. E esse easter egg só pode ser acionado de maneira aleatória. Basicamente, quem tem essa skin de Butterfly, em algum round, do nada, simplesmente do nada, pode aparecer com a skin Fade ou Safira na faquinha. Quando isso acontece, a faca permanece com a skin até o final daquela rodada. E é algo realmente raro. Alguns jogadores afirmaram terem tentado mais de 500 vezes antes de conseguirem desbloquear a skin para aquele determinado round. E isso confirma tudo, rapaziada. Por quê? Eles criam uma coleção com skins que se assemelham às armas do CS. Você pode até defender, você pode até comentar, pô, não, Doc. Essas armas não foram criadas pela Valve. Já existem na vida real. Eles só colocaram ali para trazer, talvez, um pouco mais de realismo ao jogo. Mas quando você soma isso ao fato da Butterfly que eles adicionaram, que é uma Butterfly muito única no CSGO. A Butterfly do CSGO é diferente de praticamente todas as outras facas Butterflies existentes na vida real, por exemplo. Ou em outros jogos, mesmo assim, dá para relevar. Porém, quando adicionamos skin Fade ou Safira para a faquinha Butterfly, gente, aí não dá mais para defender. Chegamos à conclusão que isso foi uma grande jogada de marketing da Riot para surfar em cima do hype do CS2. O CS2, mesmo na fase beta, tem batido recordes atrás de recordes. E a Riot, fazendo isso com o Valorant, já sabia que grande parte da comunidade iria comentar sobre esse assunto e muitos curiosos iriam querer testar essas skins dentro do Valorant. Fora aquilo que o Gal falou. Quem, hoje, no Brasil, tem condições de comprar uma Butterfly Safira? Está custando 18.500 dólares. A Riot não é boba. Ela literalmente está falando que você pode ter uma Butterfly dessa no FPS deles. Mas eu, particularmente, ainda prefiro a do CSGO. E enquanto a Riot não consegue copiar essa linda AWP Medusa com adesivo dourado do Fallen no Scope, até porque é impossível, né? No Valorant nem tem adesivos de jogadores profissionais. O Fallen, eu acho que nunca se tornará pró-player de Valorant. Então, enfim. Amanhã, rapaziada, é o dia do sorteio dessa AWP para quem utilizou o Pondog lá no K-Drop. Então, vocês têm pouco menos de 24 horas para utilizar o Pondog K-Drop, preencher o formulário que tem na descrição, porque amanhã esse sorteio acontece e olha que legal. Quando eu iniciei o sorteio dessa AWP Medusa, o CS2 ainda não tinha lançado o beta. E na época, a Medusa estava em 1.400 dólares. Agora, ela já subiu para 1.900 praticamente, está 1.899, enfim. Está mais de 9 mil reais. Então, usem o Pondog K-Drop, preenchem o formulário. Amanhã, eu faria o sorteio e já irei revelar o sorteio da nova skin. Então, quem utilizar o Pondog hoje, além de participar do sorteio dessa AWP Medusa, já garante vaga para o próximo sorteio. Que será da minha skin tão legal quanto. Comentem aí o que vocês acharam dessa polêmica. Para mim, nada demais. Segue o jogo. No final, mano, cada um joga o que preferir, o que gostar. Por isso, eu vou jogar o meu jogo preferido. E aí, eu vou jogar o meu jogo preferido. E aí, eu vou jogar o meu jogo preferido. E aí, eu vou jogar o meu jogo preferido.